É a ferro e fogo, Mega Man! Ele é puro aço, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man! Ele é puro aço, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man! Vai vencer! Distribuição Columbia TriStar International Television Mega Man 20 mil vazamentos submarinos, versão brasileira, Álamo As operações de mineração ainda estão adiantadas, chefe? Estamos superando todas as metas, Sr. Pfister Excelente, excelente! O mundo precisa de minério de tricônio e nós somos os principais fornecedores Continua com um excelente trabalho, chefe. Certamente, Sr. Que cena tranquila! Hugh Pfister nunca saberá o que o atingiu! Mergulhadores, ataque! Que cena tranquila! Que cena tranquila! E vai vencer! F*** que atualize. Oh, meu! E vai vencer! deep Alerta de invasão! Alerta de invasão! Ativar os procedimentos de defesa, repetindo, alerta de invasão! O que é? Você pode dar um jeito nos invasores? Ainda não, senhor. Estou tentando. É isso aí, Cutman. Os robôs de Fister não são páreo para nós. Estou muito satisfeito, Protoman. Por enquanto, tudo prossegue conforme planejado. Para mim, está legal. As defesas da mina estão enfraquecendo. Agora só os meus amigos, Dr. Light e Mega Man, poderão me ajudar. Muito bem, Rush. Agora fique sentado e se transforme numa prancha de skate. Estou pronto. Muito bem, garoto. Roll, dê um biscoito de energia para o Rush. Ora, ora. Um pouco de treinamento para o Rush, não é? Sim, cada dia ele aprende mais. Rush, não! Rush, não! Seu malvado! Acho que talvez ele esteja aprendendo um pouco demais. É o canal de emergência. Aqui é Fister para o Dr. Light. Responda, Dr. Light. Preciso de ajuda. Minha mina submarina está sendo atacada. Veja! É o Dr. Will novamente. Não se preocupe, Sr. Fister. Vamos ajudá-lo agora mesmo. Vamos, Rush. Hora de agir. Muito bem, garoto. Hora de mergulhar. É muito estranho. Não há nenhum sinal do Dr. Will nem do caveira-jato. Mas ele deixou o Diveman, Waveman, Gutman e Cutman para continuarem sem ele. Está na hora de estragar essa festinha. Vamos, Rushman. Megaman, parece que o Dr. Will está tentando obter o controle da mina. Para que possa ter a matéria-prima para construir mais robôs destruidores. Você precisa detê-lo. Venha, Ed. Vamos lá. Destruam ele. Megaman, você vai virar isca de peixe. O que está vendo, Cutman? Você errou por quase um quilômetro. Não errei, não. Por mil circuitos, robôs-marracudas. Por mil circuitos, robôs-marracudas. Por mil circuitos, robôs-marracudas. Você é o seguinte, Rushman. Os circuitos. Era só isso que me faltava. Por mil circuitos. Esse torpedo vai explodir. Ei, não tem de que. Puxa, que sujeito mais mal agradecido. Katrin, tire-nos daqui. Já estou chegando. Mas não vai chegar. Essa não. Estou com pouca energia. E agora? Mas acho que posso acabar com eles. Ei, Rush, vamos pegá-los. Boa escavação, garoto. Bom funcionamento causado por água. Tudo que trata no veículo. Esse negócio não foi projetado para uso submarino. Acha que essa gaiolinha vai ter um problema? Vai conseguir me deter. Você não vai a parte alguma, Cut Man. Mega Man, e agora? Agora você é meu, Mega Man. Ah, não! Mega Man! Não pode ficar sem energia agora. Mega Man! Mega Man! Mega Man! Mega Man! Mega Man, pare comigo! Ah, não! Ele está sem energia! Ah, não! Ele está sem energia! Ah, ah... Eu preciso pegar o outro! Ed! Ed! Ed, acorde! Que dia é hoje? Vamos, Ed, abençoa tempo! Mega, mega! Acorda, rapaz! Acorda logo! Vai! É tarde demais pra você, xereta azul! O que é isso? Agora, Cutman, vamos ver como você é poderoso! Vão fatiar você até virar pastilha de silício! Se você estivesse prestando atenção, iria perceber que eu não te perguntei nada! Vou cortar você como figurinhas de papel! Eu duvido! Obrigado, pessoal. Eu estava precisando mesmo. Mega Man, olhe! Vamos pegar aquele mega exibido! Alguma coisa me diz que não os veremos novamente por um bom tempo. Nós todos, da empresa de construção e mineração FISTER, devemos nossa gratidão e até nossas vidas a Mega Man e seus amigos. Estamos hoje reunidos para dar nosso especial agradecimento ao Dr. Light e Mega Man. Em nome de todos nós da FISTER, lhes apresento a síntese da nossa gratidão. É um centro de pesquisa! É um maravilhoso laboratório. Eu adoraria trabalhar num lugar assim. O senhor não entendeu, doutor. O senhor vai trabalhar ali. Ele é seu, Dr. Light. Completamente seu. Eu não posso acreditar na nossa sorte. Vamos lá, vamos lá. Pode abrir. Há algum problema, Mega Man? Ah, não. Eu acho que são apenas aquelas emoções que o senhor me deu. Mas não posso deixar de pensar, doutor, que tudo isso pode ser bom demais para ser verdade. Meu Deus! Com um equipamento destes, um cientista poderia até fazer milagres. E olha aqui! Há suprimentos suficientes para a vida inteirinha. E poderá não ser tão longa como gostaria. O quê? Doutor Willie? Não, eu não consigo abrir as portas. Esses controles são de mentira. Nenhum deles funciona. Sabia que era bom demais para ser verdade. A comida! Ela é falsa! É uma ilusão holográfica para nos dar uma falsa sensação de segurança e fazer-nos esquecer da nossa segurança. Parece que o lugar todo não passa de uma sofisticada, imortal armadilha. Depressa! Vamos sair daqui na marra! Falou, irmãozinho. Eu vou abrir o buraco para... Lamento, mas eu acho que não. Por mil circuitos! Doutor Willie! Eu mesmo. Um disfarce muito convincente, não? Depois que você me atrapalhou, eu raptei o verdadeiro Hughie Pfister e tomei o lugar dele. A cerimônia de premiação foi apenas um artil para vencê-los de uma vez por todas com a radiação do meu neutralizador eletrônico. Não, não! Isso não é um terremoto! É o prédio inteiro que está se movendo. Como pode ver, o laboratório inteiro é apenas um dos meus robôs que obedece apenas as minhas ordens. como pode levar meus prisioneiros favoritos para seu túmulo, seu marido? Hehehehehe... Hehehehehehehe... Oh... Mega Mega! Proveio de volta! Mestre Deus! Woohoo! We now return to Mega Man! Adeus, Mega Man. Você nunca sairá vivo deste laboratório. Por que está fazendo isso? Acho que não há problema se eu lhe contar. Fiz uma descoberta espantosa com a ajuda do nosso amigo Fister e seu equipamento de mineração submarina. Sob sua mina, encontramos uma rede de enormes cavernas que penetram na rocha, cheia de enormes depósitos de super tricônio, que eu poderia usar para tornar meus robôs indestrutíveis. Eu precisava apenas da estação de mineração do Fister e agora eu irei retirar o super minério só para mim. Ataque! 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 Com você longe do meu pé, meu amigo Nata poderá me deter! Adeus, Doutor Light. Adeus, pequeno xereta azul. Você está bem? O que aconteceu? Eu consegui ficar longe do neutralizador eletrônico. Mas tive que me fingir de imóvel para enganar o Doutor Willian. Tenha cuidado, Mega Man. Eu sempre tenho cuidado, Doutor. Deve haver um jeito de entender a polaridade desse negócio. Aqui está. Isso requer um trabalho de precisão. Eu só disponho de um tiro. Não posso falhar. O que aconteceu? Explico depois. Ainda estamos em apuros. Viram? Todas as paredes foram revestidas de blindagem. Nem mesmo meu canhão de plasma pode perfurar. Deve haver um meio de sair daqui. Olhe! Mega Man é a lula gigante. Aquela que você salvou. Talvez ela se lembre de mim e demonstre um pouco de gratidão. É a nossa única esperança de sair daqui. Mas como chamar a atenção dela? Pronto, Mega Man. Tente isso. É um transmissor aquático. Ele converte a voz em ondas acústicas e submarinos. É, vale a pena tentar. Precisamos da sua ajuda. Temos que sair daqui. Aí vem ela. É verdade. E não parece muito amistosa. Viu isso? Deu certo. Obrigado, amiga. Ela removeu a camada blindada. Uou! Rush! Fiquem aqui com o Dr. Light. Em breve terei minha primeira amostra do Super Tricônio. Eu acho que já está na hora de alguma coisa dar certo por aqui. Mega Man! Eu pensei que nós havíamos acabado com você. Escapou da armadilha do Will. Mas não vai escapar de mim. Ei, não é assim que se cumprimente com o irmão. As boas maneiras nunca foram o meu ponto forte, não é? Ah! Não! Seus parceiros não são muito espertos, maninho. Procurando por mim? Obrigado pelo seu poder de onda, amigo. É uma onda gigantesca. Não! Por mil circuitos, esqueci do Dive Man. Deixe-me dar-lhe mais um lembrete. O que estava dizendo a respeito de lembretes, Dive Man? E agora, o golpe de misericórdia. Agora ele tem os poderes do Wave Man e Dive Man, além dos seus próprios poderes. Mega Man estragou tudo. Circuitos auxiliares atipados. Não posso deixá-los pegar meu super-tricônio. Se eu não puder tê-lo, ninguém poderá. Vou destruir tudo junto com o Dr. Light. Oh, não. O Dr. Will acionou o mecanismo de autodestruição. O laboratório inteiro vai explodir. Precisamos sair daqui. Isso será o fim de todos eles. Pelo menos eu me livrarei do Mega Man. Mega Man! O Will está fugindo. Não podemos nos preocupar com isso agora. Precisamos chegar na superfície antes que o robô laboratório exploda. Obrigado. Fizeram um bom trabalho. Essa foi por pouco. Pelo menos o Will jamais poderá usar aquele robô laboratório novamente. É, e ele também não poderá usar todo aquele minério de super-tricônio. Ninguém poderá. Mas talvez seja o melhor para todos nós. Dr. Light, quero expressar minha gratidão por ter-me salvo da prisão onde o Will me havia deixado. Obrigado, Dr. Fuster. Mas já recebi agradecimentos demais por hoje. Sabe, tem uma coisa que a sua equipe poderia fazer por nós. Quando o Osh esteve naquele robô laboratório, aconteceu alguma coisa que não sabemos como resolver. Ele está sendo atacado por um bando de robô pulgas. Fique abençado. Estamos de volta depois desses mensagens. Fique abençado. Fique abençado.